Oi galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da grande campanha de Common Sense, Europa Universalis IV, Império da França. Eu andei vendo aqui algumas coisas, eu percebi um detalhe. O Burgundi atacou a Inglaterra, interessante né? E aí olha só quem que tá, Burgundi, Nassau, Castile, Navarra, Brandon and Flanders. Aí eu fui ver a Inglaterra, a Inglaterra é aliada com Savoy, só que Savoy é que é aliado com a gente também, opa, Savoy não é mais aliado da gente, interessante, peraí. Não, não somos aliados com Savoy, é, mas não somos aliados com Savoy, porra. Ah, tá aqui, França, caramba, passou que eu nem vi. E eles não estão em guerra, então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que a França tá se fudendo, a Inglaterra tá se fudendo aqui. E eu vou vir pra cá, e vou tomar aqui. Ó, teoricamente esses caras vão entrar. Take Labor. Ok. Ah, França, Inglaterra e Comerque. Teoricamente, tá? Eu digo teoricamente porque de repente eles podem mudar de ideia, vamos ver. Ó, Joined War, tá vendo? Ó. Lid e Portugal Joined War. Opa, peraí. O que que eu perdi ali, um barco? Tá de onda, ou Portugal, ou Espanha. Bem, esse aqui pelo menos tá comigo, né? Porra. Sério mesmo, mano? Bom, vamos esperar aqui, né? Ó, Ligy. Onde que é Ligy? Ligy. Vai lá, Aragorn. Bom, aqui. Aqui quem tá fazendo é a Castile. Ah, peraí. Ah, a ideia do rei de Burgundi fez o futuro do país muito incerto. Ah, ganha Cor. Vamos clamar. Nossa, ó. Ganhamos todos os cores aqui do Burgundi. Nossa. Bem. Isso aqui virou pra mim o Over Xencho? Não, virou nosso mesmo. Nas Tora. Ah, que beleza. Vamos ver. Isso deve ter aumentado o nosso... Opa, 34. Vamos fazer Tropa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Hum, eu tô negativão aqui, hein? Aqui levei o cinco. Ai, que merda que eu fiz. Cacete. Ai, porque eu ia pegar o ponto aqui, né? Bom. Já está... Portugal batendo aqui, então... Portugal não... Castile. Tá. É... Bom, o Burgundi se fodeu, né? Virou Áustria. Aqui tudo. A guerra aqui acabou. Porque Burgundi já é Elvis, ó. Vamos lá, Aragorn. Vem aqui. Vem aqui. Bom. Aqui tá em SIGI. Nossa. Aqui tá em SIGI. Tá. Tá em SIGI. Ah, a gente deu... Não, não chegou a fazer. 3,78. 3,78. 3,78. Vem aqui pra Paris. Ok. Vem pra cá. Vem pra cá. E você vem pra cá. Que eu vou bater no C agora, Ligy. Já que... Já que... Nosso amiguinho da França... Da Inglaterra não faz. Né? O Aragorn. Ah, que é Ligy também, né? Bom. Vamos bater lá. E vamos tomar. Ok. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. England must be driving... Power. Ok. Beleza. Truth will expire. Mas beleza. Puta, esses caras aqui tão me enchendo se pra covar. Tá bom. Vai. Opa. Portugal. Tá aqui. Ganhou um ponto de estabilidade. A gente já tem três. Então vamos pegar esses... Esses carinhas aqui. Vamos bem pra cá. Recuperar... O território. Tá bom. Ok. Opa. Aragorn saiu fora dali. Esse cara aqui... Esse cara aqui... Bom. Portugal... Médio. Por que Portugal Médio? Não é interessante, né? Pausa. Vamos vir pra cá. Aqui tem 18. E aqui tá... Ocige aqui. Opa. Opa. Crimeia aceitou paz... Com a Hungria. Com a Hungria. Com a Áustria, né? Tá. Vamos ver. Bom. A gente pode fazer uma tecnologia e eu vou de militar. De ofensivo. Vou pra level 5 aqui. Diplomática eu não vou mexer porque eu quero anexar alguma coisa aqui ainda. Bom. Vamos ver o que isso vai gerar pra nós aqui, né? Ok. Pausa. Tá. Vamos mandar um e-mail só pra esse cara aqui. Você. Você vai virar... Aqui. Beleza. Vamos transformar em core. Nossa. 168 pontos. Vamos transformar com mais 157. Nessa senhora, hein? My King. Ravenberg. Achei. Com a Lisão contra nós. Tudo bem. A gente só tem que proteger aqui. A gente só tem que proteger aqui. Bom. Aqui em cima tá... Ocupado por Braden. Vamos deixar rodar. O que? Lorraine. Ó. Tier. Como que é isso aqui? Militar e Collegion. Ó. Conta a França. É. Opa. Pausa. Aqui. 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 Colisão. Nassau. Flanders. Nossa. Um monte de gente. Aí vai ser osso demais. Mas... entusiasmo. Bom. A Áustria tá no meio do nosso território aqui. Fazendo o quê? Só ela sabe. Vamos ver se a Áustria pelo menos ajuda. Ou o Aragorn, né? Quem tá aqui junto comigo atachado? Vamos lá combater aqui. Ah... Ok, ok. Nossa. A gente vai perder. Hum, pode passar Pode passar, Áustria Que merda, cara Vamos vir pra cá logo A Inglaterra tá em guerra com algum outro lugar? Não, só com a gente Go to Seagivill Ahn... Ahn... Aragorn tava tomando um pau da Inglaterra aqui embaixo Peraí Como assim, mano? Tá Vamos ver Será que eu consigo chamar um aliado nosso aqui? Call to Arms Tá em débito Call to Arms Call to Arms Puta, que bosta Um superior Unit Types Manate Arms Nossa, a Inglaterra chegou aqui Chegou torando aqui já Tá E o nosso Main Power acabou Bom, vamos ver aqui Aí, acabou aqui Acabou aqui Ok, Elige Ok, Elige Todo mundo em... Vamos ver 6% Tamanho da guerra Tá bom Ok Beleza Insultou a gente Tá bom Opa Opa O Axan O Axan Cadê eles? Os Flanders Nossa Eles tem pouco espaço Eles tem pouco espaço Mas Ah, meu Main Power caiu de novo Velho Ai, fodeu, né Ah, foi Deixa eu ver se eu consigo Criar outro general aqui Não Ambos Deixa eu ver Esse aqui é melhor que o de cima Vamos ver Aê Ganhamos Vamos tomar de volta Aqui Opa Ahn Scotland declara guerra Tironi Britain declara guerra Onas Beleza Suíça Suíça não quis participar Os traidores Peraí França Ah, Brittany Ah, tudo bem Teoricamente O que tá me ferrando É isso aqui, né Mas Bom Acho que o Savoy Acho que dá conta deles Lá Ok Deixa eu ver Ahn Ganhar um Spy Master É Spy Master é bom Vamos tentar fazer uma paz Aqui com a Inglaterra Ela não quer Porra nenhuma Castile Causas Belles Inspirando Nossa Aqui O negócio tá feio Aqui Olha Olha É Coisa tá feia pra mim Aqui, hein Mano Puta que pariu Galera Cuidado É Bridge Vamos ver A Suíça Aqui Ah, ganhou Manpower Puta merda Ainda bem Tá osso Manpower De Manpower Bom Ai Aqui Tá se fudendo A Suíça A Áustria Também tá se ferrando Ó Daqui a pouco Eles vão vir pra cima de mim É muita gente Ó Bom Vamos ver A paz da Monster Accept Ok Vamos ver Quem tá pedindo Paz No Heimburg Tá Acesso Vou pegar A Britney Pegou Um território Nosso E a Inglaterra Tá vindo Por cima da gente Ah E a Britney Vai vir junto É isso Puta que pariu Portugal Opa Isso Frisia Accept Que merda Mano Vamos ver Aqui Offer Ahn Caos E Normandie Tudo bem Eu renuncio Não tem problema Sem problemas Ok Bom Nossa Olha o tamanho Desse trago Que tá no nosso país Aqui Três guerras Ao mesmo tempo Né Bom Foi Fudeu aqui Né Olha isso aqui Aqui Fudeu pra gente Ok Não tem Manpower Vou botar os mercenários Vamos ver se tem mercenário Peraí O que que esse cara quer? Nada Por enquanto Consigo de fit Ok Ok Vamos ver Ok Beleza Perdemos Ok Agora Britney É com a gente E aí Minha querida Você vai se fuder Esse derrama Estava em guerra Que a gente Até pouco Né Cessa aí Vai Tá foda Aqui mesmo Olha a quantidade De Heretics No nosso País Então Bom Mercenários Man of the armies Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos lá Ok Beleza Alliance Offer From Ferrara Tuscany Luca É Por que não Administrativo Não porque eu vou Pegar uns Territórios Aqui do Do bonitão Beleza Britney Opa Escócia Faithful Decline Foda-se Como é que tá rolando aqui Ferrara Beleza Perdemos alguma coisa aqui Eu não sei o que que é Vamos bater aqui agora Ok 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 Ganhamos Vamos Declarar Áustria Vamos lá Ok Moral das armas É Isso aí Britney Era sua última oportunidade E não deu certo Nossa Áustria Fabricando Clay na gente Nossa Áustria Não é mais Nossa aliada Nossa Opa Precisamos de novos aliados Urgente Esses Flanders também Estão Querendo Nosso feijão Então Vamos lá Aqui Que a luta É Opa Pausa De herança De herança De anju É Claim Ganha Um Claim Não Eu preciso de Aliado Trust Nossa Bom Decisão Nacional O que Que essa Decisão Nacional Faz Ótimo Stop Beleza Perdemos um ponto De estabilidade Mas Olha isso aqui Tudo dominado Ainda bem Que sobrou Savoy Pra me dar uma ajuda Mas Ninguém A Áustria Agora quer Meu feijão Vamos tentar Conversar Com a Áustria Aqui Savoy A gente Tá dando Improve Bom Vamos lá Mais um Estability Drop É bom É assim Quando tem Estability Drop Atrás do outro Militar Left Vamos botar Aqui Mais um Ponto Opa É Olha isso Aqui Cara A quantidade De Revolta É absurda No país Rebel Up Risings No máximo Vamos Ir aqui Agora Pausa Vamos bater Aqui Pausa Ok Vamos ver Aqui Que eu preciso Ah Não tenho Diplomata Cancelar Diplomata Aqui Ah O que Que você Quer Não Quero saber Não Você arregaçou Meu país Todo Filha Da puta Então Vai Se Fuder Vamos ver O que Que você Pode Fazer Por Me Pode Virar Meu Vassalo 77% Né Tá Tá Bom Vai Acontecer Vai Acontecer O que Também Vai Acontecer É A gente Tomar As raquetadas Da Áustria Apesar Que a Áustria Tá Tá Se ferrando Aqui Né Nossa Só Falando Bicho Tá O nosso País Indo Passa Cucuia Não Não Tem Paz Não Agora Você Quer Paz Agora Você Vai Virar Vassalo Vamos Vamos Entrar Nas dívidas Fazer O que Vamos Aumentar A velocidade Para 5 Para ver Se vai Mais rápido Porque Não tem O que A gente Fazer Pausa Aí Ok Vamos lá Mais um pouquinho Nossa A Áustria Botou a França De rival Que beleza Paz Tamos Cheio De rival Né Castile Rival Vamos Ver Nosso País Tá Go To Áustria Menos 92 Recall Não tem Muito O que Fazer Vamos Ver Vênese Vamos Dar Um Improve Na Vênese E Vamos Lá Pausa Prestígio Ok Ok Tá Vamos Transformar Você Em Vassal Aí Beleza Perfeito Ahn Áustria Áustria Na coalizão Contra Gente Que beleza Bom E Estamos perdendo Grana Forte Simamente Vamos juntar Aqui Bom Savoy Savoy Ainda É Nossa Aliado Mas Tá Puto Que A Gente Vamos 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 Leves Passa Aí Mano Não Tem Nenhum O Rebelos Break Country Vai Quebrar O País E Mais De Metade Meu Deus Sos Peraí Aí Ó The Kingdom Traitors Factions Were Broken Back We Have No Trace Except The Rage Demands Bom Isso Significa Que O País Continua Mas Tem Algumas Autonomias Tem Alguns Lugares Que Estão Com Autonomia Ó 100% Bom É Deixa eu ver Bom Vamos fazer o seguinte Vamos encerrar Esse Esse episódio Por aqui E a gente se vê No próximo episódio De Europa Universal Esquadra É isso aí galera Valeu Um grande abraço E até mais